Vejam o príncipe de meus sonhos Vossa Alteza Sabe, eu não devia estar falando com estranhos Mas já o conheço Foi você o sonho bonito que eu sonhei Foi você, eu lembro tão bem você Na linda visão que me fez sentir Que o meu amor nasceu então E aqui está você, somente você A mesma visão Aquela do sonho que sonhei E aqui está você, somente você A mesma visão Aquela do sonho que eu sonhei Queira perdoar-me, não pretendia assustá-la Oh, não, não foi isso Mas é que você é... É... Um estranho? Uhum Mas não se lembra, nós já nos encontramos Nós dois? É claro Você mesmo disse Uma vez num sonho Foi você O sonho bonito que eu sonhei Foi você Eu lembro tão bem você É na linda visão Que me fez sentir Que o meu amor nasceu então E aqui está você E aqui está você Somente você